Oi, gente! Olha só quem voltou pra mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz pro apartamento. Na verdade, eu mais compro pra cá, pra cozinha, do que pro apartamento. E eu acho que eu escolhi o pior horário que tinha pra gravar esse vídeo pra vocês, porque tá entrando muito sol na minha janela, mas enfim, vocês que lutem depois pra eu conseguir ver certinho o que é. Mas, resumidamente, essas foram algumas compras que eu fiz em dezembro e janeiro, e aí eu deixei dar uma acumuladinha. Confesso que teve algumas caixas que eu não segurei a ansiedade e abri. Então, não vai ser tudo que vai ser surpresa. E, inclusive, já tem algumas coisas que eu comprei que eu já tava usando. Chegou, eu já desenbrulhei ali e coloquei aqui no apartamento. Então, eu acho que eu vou começar com eles. O que eu comprei, eu comprei na internet. Não vou lembrar onde, eu acho que foi naquele site Presentes Rodrigues. Foi esse porta-utensilho branco, da Le Cruze, que eu queria pra colocar, enfim, colher de pau, deixar do lado ali do fogão, quando eu tô cozinhando, sabe? Não que eu seja uma master chef, mas quando eu tô cozinhando, ter isso mais acessível. Porque sempre tava dentro da gaveta, aí tinha que ficar indo pra lá, enfim, não que era muito trabalho pra lá, né? Mas, pra facilitar a vida, eu comprei esse porta-utensilho branco. Aí, outra coisa que eu comprei também, no final do ano, foi essa caixa box. Na verdade, existe um livro do Valentino que é exatamente assim, só que ele tava mais caro. Ele tava, acho que, quase 400 reais. Nossa, eu vou te ver que tem até o preço aqui, ainda aqui dentro do box. E aí, eu achei, eu fui na loja de uma amiga minha, na Faenza, e eu comprei esse box aqui. O bom dele é que você consegue guardar alguma coisa aqui dentro. E, ó, ele custou 198 reais. Ou seja, se eu comprasse o livro, era 400. Mas, pelo menos, era um livro e eu poderia ler, né? Essa é uma caixa que eu posso colocar alguma coisa dentro, enfim. Mas, não importa, objetos decorativos. Aí, vamos à primeira caixa. Não, esse aqui eu já vou mostrar no final. Vou abrir essa primeiro, que é do West Wing. Vocês sabem que eu amo esse site. Tem várias campanhas super legais, inclusive West Wing. Eu já fiz propaganda de vocês anteriormente. Espero que um dia vocês me notem. Porque eu quero um recubrimento. Quero uma amizade sincera com vocês. Veio. Ó, eu nem abri direito pra ver. Ah, essa aqui eu não tinha aberto, não. Peraí. Deixa eu tentar abrir. Veio, tipo, um bol daquela coleção de bambu, sabe? Da escala. Ela... Eu tenho o jogo de pratos rasos e pratos fundos. E aí, eu pedi um desse aqui, enfim, pra colocar salada, arroz. Pra colocar comida, resumidamente. Embaladinho. Ah, esse aqui é uma meleira. Estão vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu abrir aqui. Porque eu estou meio desengolçada. Tenho medo de quebrar. Ela veio num... A pintura dela é um fosco. Um preto fosco. Tá vendo? E eu achei muito fofo quando eu vi, ó. Daí, tem uma abelhinha aqui em cima. E... Eu comprei o jogo inteiro, na verdade. Esse aqui. Depois eu mostro pra vocês. Deve estar dentro dessa caixa. Tem o... O favo desenhado aqui. Em dourado. E ela nesse preto fosco. Essa meleira. E tem o detalhe aqui da abelhinha em cima na tampa. Para dentro dessa caixa. Um... 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 Produto, né? Produto que é bom não está sendo. Ah! Aqui, ó. Tá o prato de sobremesa. O prato de salada. Daquele jogo da... 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 Da meleira que eu mostrei. Estão vendo? Ele tem todo o detalhezinho. A borda dele. É... Texturizada. Como se fosse um favo mesmo. De mel. Super fofo. Eu comprei pra fazer um café da tarde. Enfim. Chamar minhas amigas pra virem aqui. E a gente tomar um... Na verdade, eu nunca tomo chá nem café nessas horas. Eu sempre tomo suco. Porque eu não gosto de coisa quente. Aí, vamos... Ah, essa caixa aqui eu não abri ainda. Deixa eu ver se eu consigo abrir. A força do ódio a gente consegue. Tá bom! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau! aqui dentro. Esse aqui eu não tenho ideia o que é, porque tá fechado o real. Eu vou apelhar uma faca. Ah, meu Deus! Tá vendo? Eu acho que é mais legal eu deixar pra eu aguentar a minha ansiedade e abrir junto com vocês, porque daí eu não tenho essa reação, se eu já abri. Esse aqui é uma mini boleira, olha que fofo, de hortências. Essa aqui eu comprei faz muito tempo, pelo menos chegou só agora. Faz tipo, sei lá, uns sete meses que eu comprei essa compra, não vinha nunca. Mas finalmente chegou. Porque eu acho que a escala tava com demora na fabricação e tudo mais. A impressora é bem pequenininha pra você colocar docinho ou pãozinho de mel em cima, fica super fofo. Tá quase acabando porque eu não comprei muita coisa esse mês, mês passado. Aí, ó, tem mais uma caixa do West Wing. Falei, cara, é o West Wing in nota, nunca tive de nada nessa vida. E o sol continua rachando aqui. Ai, meu Deus, que fofo! Chegou o pires, a xícara, na verdade, o pires deve estar aqui embaixo. Deixa eu procurar pra vocês. Mas eu já vi, ó, que veio, que veio quebrada, eu quase quebrei a outra, tá vendo que aqui tá faltando uma asa da abelhinha? Porque essa aqui, ó, essa aqui veio certa, mas essa aqui deve ter batido em algum lugar durante o transporte. quebrou uma asa. Então veio seis pratinhos, os pires, enfim, não sei como é que fala. Um prato pra apoiar a xícara, né? E seis xícaras. E aí eu comprei esse jogo pra fazer conjunto com o prato de sobremesa, enfim, salada, como vocês quiserem falar. E aí você pode fazer uma mesa de café e deixar assim, ó. Olha que fofo que fica. Gente, sério, eu sou louca da mesa de bota. Eu amo, eu amo louça. Vocês não estão entendendo. Se eu pudesse todo, mas eu comprava um jogo novo. Mas esse eu tenho que comprar um jogo mais diferente, que eu já tenho o clássico, que é branco, tem alguns outros que eu gosto de misturar, enfim, pra fazer mesa de bota. Eu acho que do Ash Wind foi isso. Eu só tenho que cuidar aqui, porque do jeito que eu sou, vocês já devem ter percebido que eu tava nada. Se eu cuidar, quebra todos esses pratos. Eu acho até que eu vou arredar pra alto. No final, mas não menos importante, eu comprei uma panela. Sim. A única da panela eu nem fui dilutando. Essa é uma panela da Lecrucet que eu queria comprar. Fazia um tempo e aí eu encontrei ela com preço bom e na cor que eu queria. Que é esse azul aqui, Bic, tem o degradê mais clarinho. E aí ele vai, conforme ele vem pra borda, ele vem escurecendo, né? Essa aqui, ela é o tamanho 1,2, eu acho, se eu não me engano. Deixa eu ver. Gente, cadê? O tamanho desse trem? Não, eu acho que não é o tamanho 1,2, será que é? Essa aqui eu comprei também, ela é no site Presentes Rodrigues. Ah, então eu não comprei esse porto tem sírio lá, eu sei que foi num site diferente, eu não vou lembrar o nome, mas foi através do site da Americanas. É o tamanho 2,2, essa panela aqui, da Lecruzé, gente, ela é muito pesada, vocês não estão entendendo? Eu acho que isso aqui cair no pé de alguém ou cair na cabeça de alguém, não, na cabeça eu tenho certeza do sombrio que mata, né? Mas, ó, ela é muito pesada, esse eu acho que é um lado negativo dessas panelas de ferro, elas são fundidas em ferro e depois esmaltadas e aí aqui, ó, vem até com um manualzinho de instrução, falando como que tem que fazer os primeiros cuidados e tudo mais e é uma panela que tem vários, tipo assim, tem uma garantia enorme, até porque não é uma panela muito barata, né? E aqui, ó, tem os modelinhos dela, a minha é da linha Signature, que é essa aqui embaixo, estão vendo? Que tem o... essa parte aqui em... tipo um aço escovado, não é um aço escovado, não sei lá, mas enfim, não é aquele preto. E as compras de janeiro e dezembro para casa foram essas, não tão empolgante igual o último, mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e me contem aqui qual foi o item que você mais gostou, se você não gostou do vídeo também me fala, mas, que nem eu falei, eu gosto de comprar coisas para casa, eu me sinto bem, eu não compro sempre, quando eu posso, quando tem algum dinheiro sobrando assim, eu pego e me dou de presente algumas coisas que eu gosto. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que também não tenha ficado muito longo e me desculpa por causa desse sol entrando na janela, mas enfim, acho que eu tenho que comprar um blackout ou alguma coisa. Ó, pode ser uma compra para o próximo mês, um blackout para a minha cortina, porque sério, esse sol bater na cara essas horas não dá. Mas enfim, beijo e até o próximo vídeo. tchau, tchau, tchau,